O token da FTX, o FTT pode valorizar e multiplicar por mais de 100 vezes depois de ter realmente despencado. Há rumores que a FTX pode estar realmente voltando a se recuperar com mais de 7 bilhões em ativos, voltando, tá pessoal, para a corretora. Então a gente vai descobrir se o token realmente pode valorizar e voltar ao seu patamar aí, tá pessoal, de aproximadamente 100 dólares. Tem uma valorização de quase 50 a 100 vezes. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse token, mas antes de a gente falar sobre ele, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para você ficar ligado nos melhores conteúdos do mundo das criptomoedas. Galera, a BingX está com uma promoção exclusiva para todos que são inscritos aqui no canal. Só de você criar sua conta e fazer um depósito, você ganha mais de 5 mil dólares em bônus. É isso mesmo, você pode ganhar até 5 mil dólares em bônus quando você faz seu cadastro e envia um dinheiro aqui para estar operando. A gente vai liberar nossa sala de copy trade aí nessa semana para você conseguir operar por aqui. Então eu garanto que isso vai realmente ser algo extremamente interessante, beleza? Galera, o que a gente tem que falar sobre hoje, né? O Bitcoin está indo rumo a utilização aos 40 mil dólares, a gente bateu 31 mil dólares hoje. Preço realmente absurdo, né galera? A gente pode observar aí com 30 mil e 800 dólares. E a gente consegue entender algumas coisas muito interessantes, né pessoal? Mais de 10% de valorização no Ethereum e a FTT, né galera? O token da FTX chamando a atenção com uma valorização bem interessante. Então a gente vai entender um pouquinho por que pode explodir. A FTX recuperou mais de 7 bilhões de dólares, tá pessoal? Posso relançar essa exchange. Então depois do Sam Backman, né? Ele falir com a FTX em novembro de 2022. A corretora pode voltar, né galera? Então olha só que interessante, né? Os advogados falaram que a empresa vem recuperando cerca de 7 bilhões em ativos. E o documento de março dos credores relatou, né? Que quatro áreas de atuação tinha cerca de 4,8 bilhões em ativos, tá? Programados em novembro, tá? Então pode ser um valor muito alto a ser entrado na exchange. Pessoal, que pode fazer o token explodir. O token chegou de 1,32 para 2,80. Agora deu uma queda depois do forte volume de venda que a gente teve. Muita gente botou lucro no bolso, tá? Então apesar que ao mesmo momento os advogados anunciaram a possível reinicialização da exchange, né? Mais de 100% explodiu, tá? Então com essa possibilidade ainda da criptomera voltar a subir, tá pessoal? O token valorizou muito, né? Então se realmente for confirmado que a exchange vai voltar, ela pode valorizar muito. Porém, eu sempre falo para a galera, né pessoal? Tenha cuidado, né? Faça em sua própria análise. Esse momento está muito arriscado. Então se você não entrar com estratégia, né pessoal? Você pode perder todo o seu dinheiro. E lembrando, tá pessoal? O que acontece? É um ativo extremamente arriscado. Depois de já ter caído, já ter falido, né? A galera realizou seu lucro aqui. Então se o token realmente for confirmado, acho que vai explodir. A questão é uma aposta, tá? Então se você quer apostar, show de bola. Agora, se você não pode perder o seu dinheiro, passe longe, né? Tenha fundamentos com esse investimento. Porque isso não é investimento, mas sim uma aposta, tá? Eu acho que se a FTX realmente, né? Voltar a se recuperar, esse token pode valorizar de 10 a 20 vezes tranquilamente. Mas ao mesmo tempo que ele pode ter nessa valorização, acho que ele pode cair, né galera? E voltar a 0 por 6 especulações. Então, o que eu aconselho você? Lucas, não tenho dinheiro para apostar no momento. Eu não posso perder o que eu for investir. Passe longe. Cara, se você colocar 500 reais e não mudar nada na sua vida, mas se ele valorizar por 20 e você fizer 10 mil, vai ser interessante. Daí, beleza. Tá, eu mesmo vou colocar aqui uns 500 reais. Algo que para mim, se perder, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu sempre deixo claro isso para vocês. Cara, o que eu colocaria aqui? Um dinheiro que se eu perder, não vai fazer diferença nenhuma para mim, porque aposta. Né mesmo? Pense que você vai apostar em algo, um jogo de bar. Você vai apostar o dinheiro do leite das suas crianças. Agora, o dinheiro da pinga, pode ser. Um dinheiro que não vai fazer falta. Então é isso que eu falo. Vamos ir com responsabilidade. Beleza? Galerinha, então o vídeo de hoje foi bem curto. Foi para falar isso para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Que a gente está muito próximo de bater os 100 mil inscritos, tá? Então, por favor, deixe seu like. Tamo junto. E é só o começo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.